Quem eu acho? Nossa! Nossa? É, olha só o que o rei Smurf e suas tropas estão fazendo! Eles estão atacando? Pior que isso! Eles estão construindo um muro para impedir que os outros entrem! Mantenha a gente longe pra sempre! Isso significa guerra, e eu odeio guerra! Mas nós também, Aziza, mas dessa vez não temos escolha! Mãe! Vamos abrir! Vamos abrir! Aí vem eles! Lembrem-se que nós, quer dizer, vocês vão lutar até o último Smurf! Muito bem, clopa! Abrir fogo! Opa! Frangoesas fresquinhas! Olha só que beleza! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Jogue aqui, seus palhaços! Eu odeio frangoesas! Mas eu não odeio muito, não! 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 Não pare, rapazes! Continuem atacando! É, não vale! Estão usando escada! Olha aí! Será que eu estou cheio? Cola? Ah, meu Deus! Eu disse que não ia colar! Não disse! Eu odeio cola! Não! 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 Ai! Sim, sim, sim! Bom, é aí que a gente vê que até os poderosos caem! Atacar! Peguem as armas! Acabem com esses rebeldes! Ensem a paga! Parem! 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 Pais, Márcio! Papais, Márcio! Papais, Márcio! Papais, Márcio! Vocês deviam estar todos envergonhados! Estão se comportando como seres humanos! E agora a nossa aldeia está destruída! E a nossa represa! Represa! Peguem todos os troncos que acharem! É uma questão de vida e morte! É uma questão de vida e morte! Vamos lá! Fechem a represa! Eu vou abrir as portas! Esperem no meu palácio! Está destruído! Todo destruído! Ainda bem que foi só isso que se destruiu, gênio! Do jeito que vocês se comportaram, as coisas podiam ter sido bem piores, entendeu? Eu lamento, Papais Márcio! Eu acho que perdi a cabeça! Agora eu sei que há coisas que um líder tem que fazer além de dar ordens! E prometo que vou limpar toda essa sujeira! Espera aí, gênio! Nós vamos ajudar! É! Nós todos temos culpa! É verdade! Nós temos culpa sim, Pé! Mas Papai, e essas coisas aqui? Ei, vaidoso! Eu darei a elas o fim que merecem, viu? Tchau, tchau!